Em Israel, o presidente Jair Bolsonaro diz a empresários que o Brasil está mais confiante e aberto a parcerias. 56 barragens de rejeitos de mineração foram interditadas este ano por falta de documentação que ateste a estabilidade. E a fiscalização das estruturas está sendo reforçada. Veja também prorrogado prazo para estudantes se inscreverem no FIES e Ministério da Educação garante realização do Enem este ano. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 2 de abril. No terceiro dia de visita a Jerusalém, o presidente Jair Bolsonaro se dedicou a negócios e homenagens. Para o presidente brasileiro, Brasil e Israel se complementam quando o assunto é troca comercial. Os dois países também celebram a democracia e a liberdade. Uma manhã dedicada aos negócios. O dia começou com o café da manhã, com os dirigentes de grandes empresas brasileiras e israelo-brasileiras. Se juntarmos o que nós temos lá de recursos naturais, com tecnologia do lado de cá, que é recurso do mundo todo, nós podemos fazer muita coisa de boa para os nossos povos. O presidente também foi conhecer ideias e produtos de uma empresa de inovação e seguiu para um outro encontro empresarial. No evento, o primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, lembrou que Brasil e Israel já conquistaram grandes feitos, mas juntos poderão melhorar ainda mais. O presidente Jair Bolsonaro também espera negócios promissores para os dois países. É com essas parcerias, com esse casamento e com essa confiança, é que nós podemos fazer muita coisa para Brasil, Israel e para o mundo também. Depois dos encontros, o presidente reservou a tarde para visitar o Museu do Holocausto. O local é considerado o maior memorial sobre o assunto do mundo e reúne documentos, fotos, filmes, pesquisas sobre o genocídio que vitimou mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Bolsonaro visitou uma exposição de fotografias e participou de uma cerimônia em homenagem às vítimas do Holocausto. O local guarda o nome de campos de concentração nazista e cinzas de alguns dos judeus que foram mortos. O presidente foi chamado para acender a chama eterna. Depois, ofereceu flores em memória às vítimas e assinou o livro de presença. Aquele que esquece o seu passado está condenado a não ter futuro. No Bosque das Nações, plantou uma muda de oliveira. São árvores plantadas por chefes de Estado e de governo. Temos tudo para sermos maiores do que somos. O presidente recebeu parte da comunidade brasileira que mora em Hananda. O Brasil é um país raro. Lá tem gente do mundo todo. E no mundo todo tem gente maravilhosa do Brasil. Israel também se aproxima do Brasil de além da sua cultura, sua tradição judaico-cristã. Se aproxima por esse sentimento forte de democracia e liberdade. E os laços comerciais entre Brasil e Israel são fortes e marcados por uma relação de amizade. Mas ainda há muito espaço para crescimento em todas as áreas. Uma relação que tende a se desenvolver com a visita do presidente Jair Bolsonaro a Israel. Os dois governos têm demonstrado interesse em negociar produtos, serviços e em fechar parcerias em pesquisa e desenvolvimento. Charutos, salgados, uma variedade de pães. Prefere uma castanha? Nozes, pistaches. Há uma infinidade por aqui. Quer algo doce? Aqui tem tâmara, damasco e olha só essas frutas cristalizadas. Provar dos sabores e temperos é uma forma também de mergulhar na cultura de um país. Apesar de ter um território pequeno e seco, Israel é referência na agricultura. Com técnicas para cultivar produtos de qualidade com pouca água. Ainda assim, precisa exportar parte do que é consumido. Israel compra café, açúcar e soja do Brasil. Mas a carne é o principal produto comprado. No cardápio israelense é muito comum encontrar peixes. Com território pequeno e grandes áreas de deserto, a criação de gado é inviável por aqui. E o que tem serve para a produção de leite. Boa parte da carne bovina consumida aqui vem do Brasil. A importação de carne congelada corresponde a mais de 20% de todos os produtos comprados do Brasil por Israel. No ano passado, a balança comercial entre Brasil e Israel foi de 1 bilhão e 490 milhões de dólares. Enquanto Israel compra os produtos do campo, o Brasil compra produtos químicos para fertilizantes e componentes de aviação. Segundo o Itamaraty, as relações comerciais têm registrado uma evolução nos últimos anos. Mas os produtos brasileiros ainda representam pouco mais de 0,5% das importações israelenses. Israel apresenta alto poder aquisitivo. O PIB por pessoa é comparado a de países como a França e o Reino Unido. Mas, no ano passado, enquanto o Brasil exportou US$ 774 milhões para a Noruega e US$ 2,8 bilhões para a Bélgica, ambos com poder aquisitivo semelhante ao de Israel, para o parceiro do Oriente Médio, foi exportado apenas US$ 322 milhões. O consto de Israel no Brasil destaca que a relação comercial entre os dois países deve melhorar depois da visita do presidente brasileiro a Israel. Para o presidente Jair Bolsonaro, a aproximação entre Brasil e Israel deve melhorar o fluxo de negócios entre os países, mas é necessário aprovar a nova Previdência para atrair mais investimentos. O Brasil tem que mostrar que está fazendo o dever de casa. Nossas contas são desequilibradas e a reforma da Previdência é necessária para isso. Reequilibrando nossas contas, o investimento irá para o Brasil. Representantes de vários países estão no Rio de Janeiro para tratar de um assunto que é interesse de todos, segurança. Teve início hoje a 12ª edição da mais importante feira de defesa da América Latina, a LAAD. Quem abriu o encontro foi o presidente em exercício, Hamilton Mourão, que ainda assinou a compra de novos navios chamados corvetas, que a Marinha vai usar para a escolta e patrulhamento. O que tem de mais moderno nas áreas de defesa e segurança está na LAAD, Defense and Security. É o maior encontro do setor da América Latina, que reúne 450 empresas nacionais e estrangeiras. Delegações de 80 países participam do evento, que deve receber cerca de 38 mil pessoas. Na LAAD são apresentados os lançamentos e as inovações tecnológicas dos setores de defesa e segurança. É uma oportunidade para as forças armadas e as polícias de diversos países conhecerem os novos equipamentos, que podem ser comprados aqui mesmo na feira. O Brasil representa a parcela significativa dos investimentos militares na América Latina, com projetos estratégicos voltados à modernização e reaparelhamento das forças armadas e das forças de segurança pública. A indústria da segurança é responsável por aproximadamente 4% do PIB do Brasil. Para o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o setor é estratégico para manter a paz e também para a economia brasileira. É um setor relevante para o crescimento econômico que tem efeitos multiplicadores. Um setor que rompe a fronteira do conhecimento científico com aplicações de caráter dual e abre perspectivas que se multiplicam na geração de empregos, na renda, nos royalties, nas exportações e nas receitas. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, abriu a 12ª edição da LAAD. No discurso, ele disse que é necessário investir na modernização das forças armadas. Mourão destacou ainda que o governo tem agido para impulsionar a economia, especialmente com as reformas propostas. Minha presença aqui tem a finalidade de afiançar a todos os senhores que o presidente Jair Messias Bolsonaro está engajado em promover reformas estratégicas para destravar a nossa economia, criando as melhores condições para que o livre comércio seja alavancado no Brasil. O exemplo disso, na área econômica, é a elevada expectativa de que, nos próximos meses, o Parlamento brasileiro aprove a nova providência e, em sua esteira, a reforma tributária. Hamilton Mourão visitou os estandes da LAAD e participou da assinatura do contrato da Marinha do Brasil para o projeto de aquisição de novas corvetas da classe Tamandaré, que são navios de porte médio, utilizados para escolta e patrulhamento. Vão dar à Marinha um poder de combate, um poder de patrulhamento da nossa Amazônia Azul, muito maior do que ela já tem hoje. E isso foi muito bom para todos nós. Depois do rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, Minas Gerais, o governo tem intensificado a fiscalização. A ideia é identificar possíveis riscos. E para auxiliar esse trabalho, os servidores federais de diferentes órgãos estão sendo capacitados pela Agência Nacional de Mineração. Desde o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, em janeiro deste ano, a fiscalização das barragens tem sido intensificada no Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, 56 barragens foram interditadas este ano por falta de documentação. 39 delas porque as informações enviadas pelas empresas apontaram falta de estabilidade nas estruturas. E 17 por não terem enviado a documentação. Foram 23 em Minas Gerais, em São Paulo, 6, no Mato Grosso, 4, no Rio Grande do Sul, 2, em Goiás, 2, no Pará, 1 e no Amapá, 1. Já as barragens interditadas, porque as informações apontaram falta de estabilidade, foram 13 em Minas Gerais, no Pará, 3 e no Paraná, 1. Todas as barragens que fazem parte da Política Nacional de Segurança de Barragens, o PNSB, são 425 hoje, são obrigadas a prestar contas com isso. Nós tivemos aí 56 barragens que não atestaram ou não enviaram relatório. A partir do momento que eles não enviam, nós entendemos que eles também não atestaram a sua estabilidade. Então, automaticamente, as 56 já estão interditadas e as empresas agora têm a obrigação de fazer reforços, algum investimento em obras, para que ela consiga elevar o seu fator de segurança, para ela ter a estabilidade. O rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho foi o segundo desastre com uma estrutura da empresa Vale em três anos. A primeira tragédia foi em Mariana, também em Minas, em novembro de 2015. A devastação e os danos ambientais provocados trouxeram prejuízos para a região e para o país. E, de acordo com estudos preliminares, outras estruturas correm os mesmos riscos no Brasil. São pelo menos 425 das 750 que existem em todo o país. Para ajudar na fiscalização de barragens, foram movimentados para a Agência Nacional de Mineração, geólogos, geógrafos, analistas de infraestrutura, técnicos e pesquisadores em geossciências, especialistas em regulação de petróleo e derivados, álcool, combustível e gás natural, além de gestores públicos e profissionais de tecnologia da informação para a área administrativa, que vão atuar na criação de sistemas que facilitem a ação dos fiscais. Todos estão passando por uma capacitação que tem como objetivo atualizar sobre os protocolos de vistoria das barragens. Assim, será possível realizar um diagnóstico de cada uma dessas estruturas. O governo federal já determinou às instituições fiscalizadoras federais e estaduais a vistoria das 3.386 barragens, a fim de detectar e suprimir riscos em potencial até o fim deste ano. E no caso específico da mineração, serão inspecionadas 224 barragens em caráter prioritário até junho próximo. 40 militares da Força Nacional de Segurança já começaram a trabalhar no socorro às vítimas do ciclone Idai, em Moçambique. O grupo desembarcou no país nesta segunda-feira e levou 20 toneladas de suprimentos de saúde e equipamentos. Os brasileiros deram início hoje à montagem de um campo de acolhimento em São Pedro Clávia, que vai receber 750 famílias que estão alojadas em uma escola da região. O ciclone Idai atingiu Moçambique no dia 14 de março. 518 pessoas já morreram. E o chanceler moçambicano José Pacheco enviou carta ao Brasil com agradecimentos em nome do governo e do povo de Moçambique pela ajuda prestada ao país africano. A produção da indústria nacional cresceu 0,7% em fevereiro na comparação com o mês anterior. Segundo o IBGE, 16 dos 26 ramos pesquisados registraram alta. As principais influências positivas vieram de veículos automotores, reboques e carrocerias, além de alimentos e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. Já o setor que registrou queda significativa foi o de indústrias extrativistas, pressionado pela queda na produção de minério de ferro relacionada ao rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais. Um apoio na hora de prestar contas ao leão. Até 30 de abril, prazo para a entrega do imposto de renda. Instituições de ensino superior, parceiras do núcleo de apoio contábil e fiscal da Receita Federal, oferecem orientação para quem precisa. E o melhor, de graça. Se você, assim como eu, ainda não fez a declaração do imposto de renda, tem uma ajudinha extra. A Receita Federal tem parcerias com instituições de ensino superior, como esta aqui, que ajudam o contribuinte no preenchimento da declaração. E no meu caso, vai ser a primeira vez que eu vou fazer a declaração por conta própria. E eu vou precisar de ajuda. Nesse núcleo, em uma universidade de Brasília, o foco é na orientação aos contribuintes. E o atendimento é feito por alunos do curso de ciências contábeis da universidade, que são preparados para explicar o passo a passo da declaração e até auxiliar no preenchimento de graça. Ganha a comunidade, a universidade e a própria Receita. Todos saem ganhando. A universidade, porque oferece para o aluno um núcleo prático para atender os contribuintes. É bom para a Receita, porque isso ajuda no atendimento aos contribuintes e aumenta a orientação de qualidade para os contribuintes. É bom para a comunidade, porque a comunidade tem aqui um ponto de apoio, onde ela vem, recebe a orientação do aluno universitário e também sai daqui, na maioria das vezes, com a declaração entregue à Receita Federal. Os resultados têm sido excelentes, tanto no atendimento ao público, quanto para esses estudantes. Eles têm esse primeiro contato com a Receita Federal, que é um órgão que eles vão, depois de formados, terem bastante contato aqui com a gente. Então, só tem trazido benefícios. Para o aluno do sexto semestre de ciências contábeis, é uma forma de preparar o estudante para o mercado de trabalho. Essa prática do convívio ali faz com que o nosso conhecimento melhore e nos prepare para o mercado de trabalho. O atendimento dos universitários foi tão bom que o vigilante Wanderson já voltou pela quarta vez ao Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. As dúvidas foram sobre colocar dependente e carro também, se precisa declarar carro ou imóvel também. Eles ajudaram muito, fizeram e me ajudaram muito aqui. A professora Grace Pereira também voltou ao Núcleo, preocupada em não cometer erros com o preenchimento do imposto de renda e cair na malha fina. A gente tem muita dúvida para preencher as informações, então é bom. A gente sempre precisa de uma ajuda profissional. Em todo o país, existem 339 núcleos de apoio contábil e fiscal. O prazo final de entrega da declaração do imposto de renda é até o dia 30 de abril. Todo ano, se vira e mexe, tem uma mudança, uma alteração, mais informações que a gente precisa declarar. Então, quando a gente sai um pouquinho dessa zona de conforto, é interessante buscar uma ajuda, buscar um profissional para sanar as nossas dúvidas. E o prazo para a entrega da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, vai até 5 de abril. É com ela que o governo fica sabendo com detalhes os dados dos empregadores e trabalhadores formais. E quem não declarar, paga a multa. Mesmo quando o orçamento está apertado, o brasileiro não dispensa o cuidado com a beleza. Neste salão, com oito funcionários, são atendidos em média 50 clientes por semana. Todos declarados na Relação Anual de Informações Sociais, a chamada RAIS. O documento, encaminhado ao Ministério da Economia pela proprietária do salão, reúne informações da empresa, quantidade de empregados e as ocupações de trabalhadores. Assim como a INEIS, pessoas com CNPJ ativo na Receita Federal precisam fornecer informações detalhadas ao governo federal sobre os empregadores e trabalhadores formais. Os dados declarados na RAIS servem para o planejamento governamental nas áreas econômica e social, o que resulta em melhorias para os trabalhadores e empresas. Para o trabalhador, um primeiro momento é que a RAIS é fonte de direito. Ali você conta tempo de serviço e serve para você comprovar tempo de serviço para a aposentadoria. Então ele é fonte de direito. Além disso, é fonte de direito também para receber o abono salarial. Aqueles trabalhadores que se encontram na faixa do abono salarial, se não estiver constando na RAIS como comprovante de que ele esteve naquela faixa salarial e teve aquele vínculo durante o ano, ele não vai conseguir receber o abono. No ano passado, 8 milhões e 500 mil empresas públicas e privadas repassaram informações para a RAIS. Foram informados 67 milhões de vínculos por essas empresas. Este ano, um pouco mais de 4 milhões e 500 mil declarações foram enviadas. A empresa que não entregar até o prazo, dia 5 de abril, está sujeita à multa que vai de R$ 425 a mais de R$ 42 mil, a depender do tempo e do número de funcionários registrados. Todas as empresas, todas as instituições que possuem um CNPJ, a configuração de uma identificação de pessoa jurídica, tanto no setor público quanto no setor privado, têm obrigação de declarar a RAIS. Este contador explica que a declaração é feita totalmente pela internet. É simples e rápido. Hoje em dia, existem sistemas que compilam todas as informações trabalhistas necessárias para a RAIS, de uma forma em que esse sistema gere um arquivo e importe para o programa da RAIS. A proprietária do salão, do começo da reportagem, ainda não enviou a declaração, mas garante que vai cumprir o prazo. Fazer é sempre bom manter em dias, porque sempre o governo nos cobra. Então, a gente tem por obrigação de cumprir com as nossas leis. O prazo para os estudantes se inscreverem no FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foi prorrogado a testa sexta-feira, dia 5 de abril. O Ministério da Educação identificou falhas no sistema do FIES que dificultam a conclusão da inscrição dos candidatos selecionados neste primeiro semestre de 2019. Com isso, foi decidido estender o prazo. Inicialmente, o edital previa até 7 de março para complementar a inscrição, que é quando os estudantes apresentam documentos mostrando que preenchem os requisitos para participar do programa. Em nota, o governo informou que a ideia é garantir que não haja prejuízo aos alunos. O FIES financia cursos de graduação em universidades privadas. O programa oferece 100 mil contratos este ano. Um dos atrativos é não ter taxa de juros, além das condições de pagamento após a conclusão da graduação. E o INEP informou hoje que o cronograma do Enem está mantido. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro, conforme prevê o edital. De acordo com o INEP, mesmo com a falência da gráfica contratada para diagramação e impressão dos cadernos de prova, existem alternativas seguras sendo avaliadas. As inscrições para o Enem começam no dia 6 de maio e vão até 17 de maio. Brasília faz 59 anos em abril. Detalhes da arquitetura, da natureza e do belo céu da cidade podem ser vistos em uma exposição aberta ao público no Palácio do Planalto. O céu, as curvas e retas, o desenho único e a natureza singular, tudo contemplado na exposição Pela Esplanada, em exibição no anexo do Palácio do Planalto. A cidade onde eu nasci, a cidade onde eu cresci, e que retrata um pouco da beleza que é essa cidade, com a sua arquitetura especial, com o povo que tem que é especial, com a sua natureza, seu céu e tudo isso que é tão especial que tem em Brasília. Para chegar às 36 fotografias expostas, Nayara precisou escolher entre 3 mil imagens registradas ao longo de 4 anos. O meu objetivo nessa exposição é trazer um pouco do cotidiano. Eu trabalho aqui no Esplanada dos Ministérios, aqui no Palácio do Planalto, e todos os dias passava e via coisas simples, pessoas, natureza, coisas cotidianas mesmo, e que eu não conseguia ver isso nas fotos que retratavam Brasília. Na exposição, que comemora os 59 anos de Brasília, a capital federal, muitas vezes lembrada pelo concreto, sai de cena para dar lugar a uma cidade sensível. A mostra fica aberta ao público até o dia 19 de abril, de segunda a sexta-feira, das 11 da manhã às 4 da tarde. Ela é uma exposição diferenciada. A gente está acostumado a ver exposições de Brasília, da Esplanada, prédios, uma exposição seca. Essa, ao nosso ver, é uma exposição mais humanizada, é uma exposição diferente de qualquer exposição que a gente já tenha visto e feito aqui em homenagem à Brasília. E com esses retratos de Brasília, nós ficamos por aqui. Toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.